E aí, Zé Feirino? Mais um vídeo nesse canal, mais um vídeo pra você que adora assistir vídeo novo, que manda mensagem no Instagram por aqui falando vocês têm que postar mais, eu adoro quando vem vídeo novo me conta aí se você chegou logo que esse vídeo foi liberado já curte, porque isso ajuda super na distribuição do vídeo o YouTube entende que vocês amam com muita força os nossos vídeos e aí ele manda pra maior galera, né? Exatamente, e se tá chegando aqui agora aproveita, se inscreve no canal segue a gente em todas as redes sociais, que é tudo o Capitão Zé Feirino e agora sim, roda a vinha até pra acompanhar esse vídeo É isso, faça a obra a gente resolveu inventar de botar um cano porque a chuva tava molhando muito só que é um cano, ó, de 3 metros e um cabo no elevador e, pra quem não sabe o ateliê fica na cobertura então eu tô subindo até a cobertura é bom que já é uma amaliação pro dia de hoje ó, a gente resolveu ser encanador aqui, ó até isso, porque como esse cano tava molhando aqui o tapete a gente vai conduzir ele até aquele ralo lá, ó e aí a gente descobriu alguns nomes novos, ó a galera de encanamento deve tá rindo mas se você não sabe o nome disso aqui é uma luva e o nome disso aqui é um joelho e aí você faz lá a mágica 70 vou cortar 78, né? pra poder encanar é e tá rolando várias coisas ao mesmo tempo misturado, né? vocês viram aí que a gente já fez a parte hidráulica agora a Fran tá refazendo uma bandejinha que eu fiz há muito tempo atrás no 2021 e ela tá refazendo porque assim, ela deu super errado teve bolha o acabamento tava um horror e aí, enfim, ela tá refazendo nisso, já tinha chegado Juliana Flores e aí eu tô pegando os arranjos pra produzir umas fotos com esses três vasos que já estão vendidos foram encomendas, né? esse é o vaso feira finalmente a gente tem um nome pro nosso vaso listrado no vermelho e branco que é o vaso feira que super combina com o quê, ó? com o teto, né? que remete também a feira a praia e tudo mais e aí ficou lindo aqui vai ter duas versões, né? ah, é vai ter duas versões vai ter no azul marinho e com branco e no vermelho e branco e aí, enfim tô fazendo as fotos aqui pra divulgar no Instagram e no site e agora eu vou desfazer esses arranjos pra só fazer o vaso vazio, né? pra pessoa ter ideia também dele como produto e não só na composição e aí tem mais flores aqui que eu vou aproveitar e vou fotografar o outro vaso o vaso com bolas também vou fazer uma foto dele super bonita com outro mix de flores esse ainda não tem nome esse ainda não tem nome esse vaso daqui, ó ainda não tem nome vai que vocês dão uma sugestão boa ó esse aqui ainda não tem nome qual o nome vocês acham pra esse vaso? lembrando que ele tem como se fosse vários mini bowls grudadinhos, tá vendo? e ele é todo colorido e ele é lindo então é isso vou continuar ali fotografando Zévi tá aqui curtindo o arzinho e curtindo o ateliê ó ó gente hoje está temático aqui em casa ontem foi jantar árabe misturado com batata frita hoje é um mexicano né? adaptado porque eu não fiz receita rebuscada como fazer chili e tudo mais eu fiz uma carne moída com feijões vermelhos e molho vermelho apimentado e é isso fiz um sour cream que é um molho azedo simples de fazer coloquei o normal que eu faço é com cottage e limão como eu não tinha cottage usei ricota e um pouquinho de cream cheese você pode fazer só com cream cheese só com ricota só com cottage dá tudo certo fiz um coca molezinho aqui e vamos usar o wrap 10 o wrap 10 como tortilha e é isso montamos uma mesinha aqui ó e gente olha pra essa peça que estava escondida é uma travessa que o Paulo fez como se fosse uma saladeira do outro lado reciclado tá uma maravilha hoje aqui ó aqui na frente tem aluguinho tá um pouquinho contra a luz mas acho que vocês estão conseguindo ver e ela estava escondida e esses dias a gente resgatou ela ela estava embaixo de uns pratos e ela é muito linda ó de cima assim como ela é maravilhosa pode servir salada pode ser centro de mesa pode ser fruteira pode ser um centro de mesa vazio a gente achou ela incrível pode ser pra servir um risoto olha que lindo se você quiser ai ai agora bora comer bora olha esse recebido de respeito gente do céu quem também ama receber comida de presente e quando a gente fala de comida que envolve nutella ai gente nutella tudo bem que a gente tem que apreciar com moderação mas é muito bom né e ó foi a ação nutella e pão isso mesmo a gente foi convidado pra ir no dia a gente não conseguiu porque a gente tinha aula tinha aula eles fizeram aquela estação igual a gente já mostrou uma vez no vlog e ai assim foi dia 16 de outubro que foi o dia do pão dia mundial do pão e ai a nutella faz essa ação de nutella com pão gente é a melhor combinação fala sério e ai eles brincam aqui do clássico pão francês passando pelo pão de queijo australiano multigrãos enfim afinal nutella ama pão olha que máximo e a gente também ai gente e ai olha o kit que tem aqui gente o que que será que tem ai por isso daqui olhem para isso gente não uma toalha olha a qualidade dessa toalha a gente gosta pouco né a gente parece que eles adivinharam é um toalhão lindo que a gente vai usar super gente dá super pra montar uma mesa lá no ateliê naquele teto aqui na varanda também no teto vai combinar super ai temos o que aqui gente é muita coisa eu adorei isso como veio amarradinho olha que bonito ai que demais canecas olha que legal são duas canecas isso daqui a gente pode comprar isso ai é uma toalha uma toalhinha em cima que graça ó canequinhas escrito nutella ah branquinhas básicas com a estrela principal ela a nutella gente e não poderia faltar o que uma nutella pequena desse tamanhão aqui maravilhoso e uma espatulinha gente isso aqui é a frama a gente tem uma coleção eu tenho essa é a quarta que eu tenho essa é a quarta mas ela é muito boa porque ela é desse formato meio arredondado né aqui na ponta cara ela é muito boa olha aqui a pessoa tá até beijando a nutella aí passa aqui a espatulinha que delícia gente que mimo olha isso esse kit inteiro aqui pra vocês com detalhes ó eles pensam sempre nisso né de mandar duas ai eu acho isso tão fofo isso aqui é perfeito né é só comprar um pão e acabou e montar levar assim essa toalha e montar assim já tem a espátula já tem nutella é isso nutella a gente ama receber os mimos ó e a sacolinha também uma gracinha que dá pra gente usar pra ir pro zemercado ir pro supermercado e tirar um pouco desse plástico aí do mundo né me conta aí se você também usa sacola de brinde ou sacola retornável ou aquelas sacolas que hoje em dia tem né sim pra fazer compra tá tudo bem ah esqueci errei não pode se matar também por isso aqui a gente vamos no equilíbrio já aconteceu comigo de tipo eu caramba esqueci ou então de você tá passando e falar lembra que eu tenho que comprar um negócio você tá sem sacola e sabe qual a tática que eu uso eu acho que é a sua também sabe o que eu faço eu geralmente quando eu vou no supermercado é perto de casa eu peço pra não reforçar a sacola não e aí eu boto em uma muita coisa tudo que couber tudo que hoje em dia estão mais fortes essas sacolas e eu boto um monte de coisa então geralmente eu uso uma sacola e aí se tiver que segurar alguma coisa na mão eu seguro também e eu falo não, não é aqui do lado aí eu me sinto tão mal que eu uso uma no máximo duas e trago tudo não é isso? é a mesma coisa é isso aí e deixa eu aproveitar que a gente tá mostrando esse recebido eu vou mostrar uma comprinha gente que eu tenho certeza que vocês vão amar olhem para esses brincos natalinos que eu comprei eu vou dividir o link com vocês porque eles são muito lindos com esses maltados gente, vem um, dois, três, quatro, cinco seis pares seis pares o único que não é natal é o coração mas que enfim vale pra tudo e o vermelhinho também é super usável em outras situações olha pra beleza disso eu tô encantada a guirlanda e a árvore de natal e o papai nosso são meus favoritos com certeza gente, isso fica pegadinho pra eu dar um zoom aqui e mostrar olha que coisa mais linda deixa eu focar aí bem olha que lindo, gente vem a árvore floco guirlanda adorei vou deixar o link aqui embaixo nas informações pra quem quiser comprar e ser gêmea de brinco comigo porque dica boa a gente compartilha vocês já sabem, né? e ó, gente aquele tucano que a gente recebeu de presente da Flávia Oseias a gente arranjou um lugar muito parece que ele foi feito pra esse lugar aqui na cozinha tá do lado dessa planta em cima de um livro ó olha que legal no meio assim saindo no meio das jibóias e ficou lindo ó, o presente que a Flávia mandou pra gente pela MX o tucano é da MX mas quem mandou pra gente foi a Flávia não ficou lindo aqui? ó bom dia bom dia bom dia Fran tá falando que nem tá acreditando gente, eu consegui voltei caso queira quer não voltei 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 é bom pra sua saúde eu só quero saber isso, eu vou começar a treinar com o Fran Fran fazer um treininho pelo menos alguns dias na semana e é isso então é isso bora curtir vou fazer um pouquinho de aquecimento aqui de esteira depois vou fazer um treininho de força e bora lá chegamos aqui no ateliê e nos deparamos com uma tragédia todos os pratinhos que eu fiz que a gente fez óbvio a gente fez juntos na quarta-feira à noite a gente ficou aqui até 10 e meia da noite todos não de 6 eu acho que a gente vai salvar uns 4 uns 4 e aí o Paulo conseguiu já salvar um ali tá fazendo outro aqui um a gente já tinha visto que não ia dar pra levantar a aba porque eles ficam muito molhados a gente chegou a mostrar os pratos que a gente tá querendo fazer é um kit listradinho isso só que a gente tá fazendo agora na argila branca porque eu quero eles brancos eu quero fazer listras pra ficar mais visível a listra né pra ficar tipo esse formato aqui ó gente assim e aí não vai ser xadrez vai ser listra e aí olha isso eu fiz a gente fez os stories eu contei todo esse rolê e a gente aprende o que? a pressa ou a vontade a ganância de fazer tudo rápido correndo o mundo vai acabar dá errado é a cerâmica ensina a desacelerar a respirar ó ali tem aqui ó na minha cara respire não o melhor de tudo é que ninguém se opôs à minha vontade uma coisa se a pessoa aqui ó fala assim poxa minha vida meu amor meu tudo meu pessoal não vamos fazer hoje não ninguém falou nada todo mundo continuou foi no flow tudo louco enfim é isso vamos consertar isso e hoje tem um monte de coisa e não tem só cerâmica nesse vídeo não tá bom? então aguardem hora do almoço e eu rapidamente fiz uma salada grega gente maravilhosa gravei pra postar pra vocês lá no Instagram não sei se já foi mas em breve se não foi fiquem de olho tá? mas é muito incrível com quinoa tô apaixonada já experimentei azeitona hum aí a única coisa que eu coloquei diferente foi o da receita lá né que vocês vão ver foi esse agriãozinho porque tinha umas folhinhas aqui em casa eu não queria desperdiçar bota azeitinho já botei ah então é isso gente hum queijinho de cabra nota mil nota mil engraçado que eu não gostava de queijo de cabra como o nosso paladar muda amadurece ele vai dando upgrade então quando você come alguma coisa e não gosta experimenta mais algumas vezes talvez em pequenas proporções e aí daqui a pouco hum muito bom eu falei pra vocês que hoje ia ter uma programação diferente então estamos tendo vim aqui na Cirlane no Fio Hair pra fazer a manutenção do meu mega gente vocês não estão entendendo olha só quanto que cresceu olha onde a fita tá era pra fita tá aqui em cima e a fita tá aqui embaixo vocês não tão conseguindo ver né mas é é mais ou menos isso acho que dá pra ver um pouquinho enfim eu sei que meu cabelo tá super saudável trouxe meus outros cabelinhos aqui talvez a gente vai fazer a substituição hoje de algumas fitas e é isso vou mostrar pra vocês sem mega e vocês vão acompanhar a transformação depois com o mega gente fiquei tão relaxada aqui que eu esqueci de mostrar pra vocês partes do processo mas tenho fotos para comprovar como meu cabelo estava saudável vou deixar aqui pra vocês e agora a Yasmin só tá dando uma acertadinha porque a gente colocou uma Yasmin tá aqui ó hum a gente colocou uma fita nova das que eu já tinha e aí ela vai precisar dar uma acertada no meu cabelo pra ficar direitinho mas eu falei pra ela que eu tô zero apegada com isso de cortar o cabelo o cabelo cresce isso eu não gosto quando eu fico sem né isso eu não gosto mas aí é isso agora eu tô super cabeluda já mostro o resultado de costas pra vocês ó gente levantei pra mostrar pra vocês olha como tá preenchido isso de costas na bela olha que é isso agora sim estou pronta encontrei meu date com o meu filho né Zefinho Zef tá aqui a gente veio conhecer um restaurante que na verdade acho que a gente já foi lá em Niterói mas quando na barra gostamos de fazer coisas na barra é esse lima lima não é publi mas enfim depois a gente conta pra vocês olha são vários peixes e é uma comida típica peruana então a gente vai mostrar pra vocês ah olha ele trouxe uma aguinha pro Zef porque a gente esqueceu o potinho dele no carro vamos ver se ele vai beber ele tá com sede também tá todo mundo com sede nessa família né Zef ele bebe bem ele bebe bem o copo dele isso ele bebe agulha olha isso gente ah que neném maravilhoso muito obrigada viu e é isso e ó já chegou aqui um ceviche pedimos um ceviche clássico e os nossos drinks Paulo tá no pisco e eu tô num chá vem um molinho da casa olha que delícia calma garoto ele tá com fome essa criatura ó gente deu uma ventaninha agora vou o seu guardanapo e uma batata vou botar até desse lado esse vídeo tá bem engraçado a gente tá todo atrapalhado todo atrapalhado mas então tá olha que lindo esse ceviche é isso agora sim chegou a mandioquinha aqui ó senão a pessoa ia nascer com cara de mandioca vê se tá boa tá voando meu Deus tá voando tudo senhor uma ventania muito bom hum é isso gente eu vou comer tá eu amo os detalhes da decoração dos lugares ó aqui tem um neon escrito mais ceviche por favor e o teto daqui gente olha que ideia legal é cheio de peixinho e vai assim a gente teve que entrar começou uma ventania tipo um furacão um monte de coisa nos olhos a gente tava meio que tipo desesperado enfim aí eles liberaram o Zé ficar aqui embaixo ó e é isso gente ó tem um polvo ali enorme o projeto é bem legal ó pedimos esse camarão na brasa que vem com arroz de coco com abacaxi por isso que eu pedi esse prato e eu adoro essa combinação vem aqui com um avocado e uma couvezinha aqui do lado olha que lindo que é esse prato gente adorei e pelo que eu vi tem uma pimentinha aqui dedo de moça então é apimentadinho de jeito que eu gosto hum e Paulo pediu igual eu não tô reconhecendo essa pessoa essa pessoa que vive comendo camarão e peixes eu não tô reconhecendo essa pessoa sabadão chegamos aqui no Abratio e hoje a gente veio com uma galera eu tô experimentando um prato novo que vem com purê de abóbora um frango com crosta e uma saladinha ó e minhas companhias são Paulo Herédia e os alunos de sábado Lucas, Lina, Duda, Rafa, Tamir e ó todo mundo aqui comendo no Abratio a gente marcou esse almoço desde o primeiro encontro eles já começaram querer fazer reunião no Abratio e Paulo tá no mesmo prato de sempre, gente o Ancho Mayale que é maravilhoso que é um porco com o mesmo purê que o meu maravilhoso é isso esse é purê de abóbora sabadou tá diferente olha aqui minhas companhias já montamos uns petisquinhos pipoquinhos olha o Zef se deliciando na pipoca que ele ama a única forma de fazer ele ficar no sofá é com pipoca pra assistir televisão com a gente se não galera, tá de olho na pipoca e aí Fran já fez um drinkzinho e a gente vai assistir a série os outros vamos terminar o Globoplay já queremos terminar são quantos episódios? são 12 faltam 4 tá, vamos, vamos ó, acabamos de voltar da nossa caminhada e a gente é louco do hibisco, né a gente adora e aí tinha num prédio essa muda do branco que tem até um leve toquinho rosado aí enfim interfonei perguntei ao porteiro posso arrancar aqui um galinho? ele deixou ainda falou eu falei eu queria botar na água pra ver se pega uma muda ele bota vai dar certo e aí é isso gente se você mora num bairro às vezes que tem plantinhas e que você gosta interfona pergunta ao porteiro vai que ele é gentil assim como esse que eu encontrei e deixa você pegar uma muda aí é isso aí agora o que eu vou fazer eu vou tirar essa flor, né porque pra começar a dar muda o ideal é você já arrancar a flor porque dá muda mais rápido pelo menos eu aprendi assim e dá certo porque de qualquer maneira o hibisco ele dura só 24 ou 48 horas mesmo e cai então eu já vou facilitar o trabalho e aí vou deixar aqui na água quando começar a brotar a gente vai colocar nesse vaso daqui ó que já tem um hibisco rosa um hibisco lilás e vai ter um branco e aí vai ser a chuva do hibisco sente a vibe desse domingo olha isso esse drink lindo perfeito uma caipirinha na verdade o que acontece a caipirinha quase que sai de cena né gente vocês não acham com tanta opção de drink moderno mas o clássico sempre resiste gente isso é muito sumo fazer uma caipirinha de limão preste rasquinho com cachaçinha mesmo gente e olha isso vem pra cá pra mostrar o dia tá lindo 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 uma vibe o mar assim entrando aqui na varanda praticamente e aí a gente fez uma foto que a gente postou nos stories assim olha o contraste desse copo pôr do sol com esse azul verde aqui perfeito gente que vibe legal a gente tá curtindo aqui comprei o que um pãozinho de alho que a gente já comeu já deve estar saindo o segundo né isso aí tô fazendo uma batatinha gente fiz uma batata no formato de uma receita francesa que vocês não estão acreditando botei pra gratinar agora com a na lecruzé nas mini cocotes sério vocês não estão acreditando vou mostrar pra vocês aí se ficar muito bom como eu tô imaginando né como eu já experimentei eu gravo a receita uma hora dessas sim aí a mesa já colocou aqui ó esse guardanapo foi minha irmã que trouxe pra gente isso ela botou um prato fez uma combinação uma faca daqui eu já tô usando de marsala com verde e esse rosinha assim ó ficou super chique aí tem arranjo de abacaxi olha isso gente e a estrela dormindo flores juliana flores a estrela do roleto aqui ó gente dormindo com seu amigo raposinha pode dormir meu amor e ali já tem o que? a carninha o pão de alho e muito mais hum que delícia logo mostramos mais gente olha isso já saiu um pouquinho de carne e olha o que a Fran preparou uma batatinha nessa recipiente e usamos já a bandeja nova da MX Estúdio Casa olha que linda de madeira de demolição olha que combinação chiquérrima que fica você colocar assim ó e aí aqui tem uma saladinha de manga tipo um vinagrete de manga tá super gostoso e uma farofinha hum que delícia ó já tava começando a comer já experimentei a carninha tá ótima essa coisinha aqui gente de batata gratinada tá uma delícia você já experimentou? muito bom maravilhoso? nota masterchef hum tá tudo maravilhoso tudo lindo olha isso hum gente então foi isso espero que vocês tenham se divertido nesse vídeo que tenham relaxado a mente o corpo e que tenha tirado ali alguma lição desse vídeo me conta aí o que você achou qual a parte você mais gostou a gente ama ler os comentários e responder e não são máquinas e não são máquinas não são robôs somos nós mas a Fran que fica ali fica me contando tudo que vocês falam o Paulo também super acompanha às vezes também responde pelo celular ou pelo computador então a gente adora pode ter certeza então se você nunca comentou ou se você comenta muito pouco te desafio a comentar nesse vídeo ok se você chegou até o final comenta desafio isso e gente lembrando que vai rolar um workshop no dia 18 18 de novembro se você é de Niterói isso mesmo quer ter assim um contato com a cerâmica mas assim tá na dúvida será que eu gosto pra fazer um curso inteiro vai ter um workshop que é de uma caneca aquela caneca personalizada que você pode escrever pode botar algum detalhe um coração pode ser baixinha pode ser altinha pode ser com a alça comprida curta do jeito que você quiser e você vai aprender nesse dia a fazer uma caneca ainda tem vaga tem mais informações lá no Instagram Capitão Zé Ferreira de Cerâmica e nesse Whatsapp que tá aqui na tela que é o Whatsapp do ateliê entre em contato vai ser muito legal quem for gente do Rio da região é um dia só exatamente é só uma tarde três horas de coração vai ter um cafezinho com umas comidinhas e teremos nós pra gente curtir essa vibe gostosa e vocês assim presenciarem o ateliê como tá lindo tá bom? isso aí então ó se você gosta de cerâmica ou conhece alguém que gosta de cerâmica divulga o nosso ateliê por favor divulga o workshop pra gente bombar ainda mais tá bom? é isso um beijo e não esquece de comentar de seu fim não esquece de comentar de seu fim não esquece de comentar de seu fim não esquece de comentar de seu fim